Boa noite, vamos chegando aí pessoal, boa noite aí, me atrasei aí, dois minutinhos, não gosto de atrasar, gosto de seguir meu tempo normal, tudo tranquilo, enquanto tá encaminhando aí, chamando o pessoal, vamos chegando devagar aí, pra gente poder conversar um pouquinho aí sobre um provérbio, tem gente que é editada, mas pesquisando eu vi que na realidade era um provérbio, que alguns estudios usavam, então hoje, mente vazia, oficina do cão, o que a gente vê aí, que todo mundo conversa muito, poxa esse provérbio ele fala que mente vazia é oficina do diabo, e tem muita gente que usa, pra não falar o nome de diabo, acaba se utilizando do termo cão, o que com certeza aí os grandes amigos, amantes de cães, os protetores, caramba, você não pode comparar o diabo com o cão, e realmente eu também tô do mesmo lado que vocês, na realidade eu só queria fazer um trocadilho pra poder chamar um pouco a atenção das pessoas, não sobre a comparação do diabo com o cão, e sim com a mente vazia, que é o que mais nos interessa, é o tema de hoje pra gente poder estar conversando, enquanto eu vou aqui falando, eu vou aproveitar aqui pra poder encaminhar e chamar o pessoal aqui, então, na realidade, o que mais me chama atenção nesse provérbio, não é comparar o cão com o diabo, e sim a mente vazia, porque quando a gente se depara com o cão com a mente vazia, e as pessoas ficam assim, nossa, cachorro com a mente vazia, o que será que isso significa? a gente acaba vendo os cães que tem um alto grau de energia, né, de médio pra alto grau de energia, e por conta disso, transfigura ou transforma um pouco, faz um desvio de comportamento pra hiperatividade, destruição das coisas dentro de casa, começa a cavucar vaso, planta, cavucar parede, come de tudo, o bicho vira o catiço dentro de casa, né, então, nesse sentido, mente vazia é oficina do cão então, as pessoas precisam parar pra pensar um pouco isso, Alan, como é que o cão pode ter uma mente vazia? bom, vamos pensar o seguinte, vamos tentar fazer algumas comparações com o mundo humano pra que a gente possa, né, tá refletindo um pouco sobre o mundo canino, né, porque são mundos diferentes embora a gente habite o mesmo ambiente, né, hoje os cães entram praticamente em todos os ambientes né, com ressalvas aí, até hoje, né, até shoppings hoje, já tem shoppings que aceitam cães, né, e outros lugares que são os cães guia, né, então, que tem um diferencial, mas a gente habita o mesmo espaço porém, somos de mundos diferentes, né, a gente precisa parar pra pensar sobre isso o cachorro participa de outro mundo ala, Michele, precisa entrar, ô Michele, você tem que dar uma olhada onde tá piscando quando você entra no Instagram, fica piscando a bolinha do de quem tá ao vivo, naqueles pontos onde você consegue colocar aí o story então, precisa dar uma olhadinha aí, não sei se você tá conseguindo me ouvir né, então, só pra poder te ajudar então, vamos lá, vamos seguir em frente aí pra gente poder então, quando a gente fala que mente vazia é a oficina do cão, né, é porque hoje em dia a gente se depara muito com os cães destruidores, né, que destrói chinelo o que tiver na reta pra morder, o bicho morde eu já vi cão destruindo, é, para-lama de carro, era um Honda Civic de um cliente meu gente, eu fiquei bobo, o cara com um Honda Civic novinho, o cachorro pegou no para-lama ali do carro do cara da roda dianteira e ó, fez assim ó, tchac, 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 tchac ele só macerou, ele nem quis arrancar pedaço não, acho que é a intenção dele assim, só vou arregaçar isso aqui pra gente poder ver é, boa noite pessoal, vai chegando aí, vai chegando aí, vai se assentando quem puder encaminhar aí pros amigos aí, tá Tiagão, meu parceiro, tranquilo, é isso aí, conseguiu, Michelle? seja bem-vindo aí também então, é, voltando aqui o tema, mente vazia é a oficina do cão as pessoas às vezes falam assim, Alain, como é que é o cão ter a mente vazia? bom, primeiramente, a gente precisa pensar que os cães também possuem mente eles são animais irracionais, mas eles têm um sentido de vida, né todo ser humano, aliás, todo ser vivo é programado para fazer determinadas coisas para que seja feliz nós seres humanos, que somos seres racionais temos um sentido de vida no seguinte tocante ah, eu quero progredir na minha profissão eu quero progredir com a minha família eu quero ter tantos filhos eu quero fazer curso de inglês por que isso? porque nós somos animais racionais então a gente consegue sempre estar pensando em conquistar uma coisa e ir conquistando outra, né, no sentido de progredir no entanto, os animais irracionais eles entram por um outro percurso que é o que? cumprir, né, suprir as suas necessidades básicas que é o principal do mundo o que o cão precisa para sobreviver e ser feliz? primeiro, suprir, né, seu instinto de sobrevivência o cão precisa comer, né hoje, os cães domesticados já tem uma mordomia danada, né porque na vida selvagem, esses cães teriam que correr, né sei lá quantos quilômetros, né às vezes um quilômetro, outros dois, dez, quinze não importa, a caça está fugindo o cão precisa ir atrás daquela caça precisa abater, precisava abater aquela caça para depois se alimentar então tinha um instinto o instinto de sobrevivência muito forte, muito intenso boa noite, pessoal para quem está chegando aí vem comigo aí fala, Juliana, está nova meu professor, está aí na área vamos junto aí tiver algum comentário aí fica à vontade, meu parceiro Regina Tiago, já falei, acho que chegou mais gente aí gente, se eu não falar o nome de todo mundo boa noite, sejam todos bem-vindos a Mente Vazia é a oficina do cão então aqui eu estou só fazendo uma panorâmica geral de que, embora os cães animais irracionais eles tenham sentido para a vida deles quando eles acordam de manhã eles têm algo a desempenhar para alcançar as suas necessidades básicas e assim se tornarem felizes assim como nós seres humanos também temos uma rotina nesse sentido só que a gente racionaliza com a progressão e outras coisas dentro da nossa vida então a primeira coisa dos cães acabei de falar sobre o instinto de sobrevivência então os cães precisam sobreviver no mundo hoje está muito mais fácil porque a ração já vem com tudo que eles precisam óbvio para quem compra ração de qualidade infelizmente nem todas são mas o cão não precisa mais caçar não precisa correr sei lá quantos quilômetros para alcançar a sua comida então eles não têm mais essa preocupação até então quando o cão acordava ele falou não, eu já estou três dias sem comer eu tenho que arrumar um jeito aqui de seguir uma caça para comer então observem o quanto foi modificado o modo de ser do cão e dessa forma o cão hoje domesticado já tem a sua mente um pouco mais vazia nesse sentido porque o instinto de sobrevivência já ficou já ficou de lado ele não precisa mais com o que se preocupar porque o seu dono vai vir dar comida para ele Alan e os cães de rua os cães de rua tem o instinto de sobrevivência mais presente e é por isso que a gente vê o cão de rua pelo instinto de sobrevivência o Juliano está até completando aqui olha só que parceiro houve uma mudança houve uma mudança do modo de ser do modo de viver do cão pela domesticação que foi feita pelo homem mas os instintos do cão permanecem olha só que maneira meu orientador já trouxe aí uma dica super importante olha só que bacana agora quando a gente vê os cães de rua por exemplo você pode ver que está lá fuçando lixo ele tem que comer não tem ração sente o cheiro no lixo ele vai lá vai fuçar o lixo o instinto de sobrevivência está ali presente ele precisa preservar isso porque ele não quer morrer então ele corre atrás todo dia já os cães domesticados dentro da sua residência não precisa mais correr atrás da comida e aí com o que é preenchido esse dia desse cão digamos quando a gente volta para o ditado que a mente vazia é a oficina do diabo a gente lembra que esse provérbio não é um ditado esse provérbio ele foi feito para poder falar assim quem não tem o que fazer durante o dia não tem nada na sua mente não tem o que pensar acaba pensando pensando coisas erradas coisas negativas e fazendo besteira o Cooper que é um filósofo um pensador de antigamente não sei qual ano exatamente ele falava que uma mente completamente vazia vive angustiada nós adestradores o Juliano está aí ele pode completar obviamente ou discordar nós adestradores observamos muito que hoje os cães apresentam muitos desvios de comportamento exatamente porque estão passando o dia sem ter nenhuma atividade para fazer então o cão ele tem um determinado grau de energia que o ser humano precisa dar conta disso aí o ser humano não leva para passear o ser humano não interage simplesmente sai para trabalhar e simplesmente coloca só a comida o que o cão vai fazer durante aquele dia ele vai fazer aquilo que o instinto dele está programado para fazer que é como o Juliano já falou o instinto ele permanece então se ele está no quintal dele de repente passa uma lagartixa correndo o instinto de sobrevivência o instinto de caça faz com que ele corra atrás daquela lagartixa por exemplo os cães que tem um grau de energia mais elevado ele fica ali no quintal ou dentro do apartamento fica ali eu vou tentar imaginar que ele fica ali tem nada para fazer de repente ele olha aquele chinelo nossa que chinelo maneiro interessante pode ser uma casa e aí o cachorro começa a brincar com aquele chinelo daqui a pouco ele está mortiscando e arrancando o pedaço daquele chinelo e quando você chega em casa você quer brigar com o cachorro caramba o cachorro com o mesmo chinelo o cachorro fez sei lá o que de bagunça dentro da sua casa então quando eu trago esse provérbio é para poder falar com vocês que embora domesticados nós seres humanos precisamos manter as mentes ou melhor a gente precisa manter a mente do nosso cão ocupada durante o dia porque senão esse cão vai se voltar para dentro da sua casa e vai se tornar um destruidor ou então vai se tornar pelo instinto de caça tem cães que precisam cavar e por isso tem um grupo de cães chamados terrier que caçavam os cães dentro de toca então eles tem um instinto maior para cavar e a gente vê muito isso em cães que não pode vir um vaso uma plantinha no quintal ou então tem um pequeno pedaço de terra e ele quer cavucar aquele quintal porque ele está ativando o instinto dele ele está dentro da casa dele o Juliano está até completando praticar atividade física e mental é exatamente isso Juliano até a gente vem conversando bastante com os nossos clientes até uma coisa interessante o adestramento de cães é super interessante se toda pessoa pudesse adestrar o seu cão se valer de algum profissional que adestasse o seu cão seria maravilhoso entretanto se o dono não mantiver a rotina de atividades que nós adestradores chamamos de transferência de liderança se ele não continuar exercitando o que o cão aprendeu com o adestrador esse cão volta a apresentar o desvio de comportamento que ele tinha antes do treinamento isso é muito importante eu já falo logo do primeiro dia Juliano o que você fala aí que você escreve primeiro dia eu falo logo quer contratar adestrador tem que fazer as atividades propostas pelo adestrador pelo professor porque não é só a questão de fazer toda atividade física em si ela traz um trabalho mental para o cão vamos considerar o seguinte quando eu caminho com o meu cão é uma atividade física sim mas também é uma atividade mental por quê? porque eu trago controle para aquela caminhada o cão identifica que nessa caminhada tem alguém que está conduzindo no caso sou eu infelizmente a gente vê muitos donos que deixam o cão conduzir a caminhada a gente se depara muito com isso na nossa vida profissional então o cão ele tem um trabalho mental para fazer durante a caminhada que é o quê? seguir a pessoa que está conduzindo seguir o comando que eu estou solicitando então toda vez que eu paro minimamente esse cão vai ficar ou sentado ou deitado ele também não pode ficar fuçando tudo a lavanteia se eu solto esse cão ele tem que voltar quando eu mando então tem um trabalho mental envolvido com a atividade física isso é muito importante de se dizer e completar mediante que o Juliano trouxe então quando eu trago esse provérbio de mente vazia que é a oficina do cão a gente vai agora transformar para o mundo dos cães a gente precisa manter a mente do nosso cão ocupada mais à frente eu vou falar quais seriam essas algumas dicas de atividades que eu vou trazer para a gente manter isso é necessário se eu quero manter a mente gente quem quiser anotar aí para depois tirar alguma dúvida ou trazer alguma pergunta fique à vontade tá bom vou trazer aqui fazer uma breve pausa para poder falar com vocês então eu gosto de fazer uma live bem objetiva focando no tema da live qualquer pergunta que vocês porventura tenham para quem está novo vindo pela primeira vez na live pode colocar no comentário vou anotar essa pergunta se já estiver no meio do contexto a gente já traz a pergunta vai agregando valor essa pergunta ou se não tiver no contexto a gente traz mais para o final da live lembrando toda segunda-feira eu trago temas lives numa semana eu estou aqui no instagram na semana que vem eu vou estar no facebook que é a lã destramento de cães toda sexta-feira eu trago vídeo novo tanto no facebook quanto no instagram quanto no facebook dá uma passada lá também eu preciso que vocês dêem um pulo lá se inscrevam no canal também fortalecer dá aquele joinha nos vídeos que é a lã destramento de cães certo então a minha rotina para vocês verem como o ser humano também tem a sua rotina então toda segunda-feira acabo fazendo uma live toda quarta-feira a gente traz eu trago ou a sabedoria canina aquilo que a gente precisa aprender com os cães ou então as dicas de ouro do adestrador que é alguma dica para ajudar vocês a lidarem com os cães de vocês aí nas suas casas e toda sexta-feira vídeo novo então dá uma paradinha aí também nessa live se você tem algum tema de live que você queira ouvir queira ver a gente fazer discussão direta ou então algum tema de vídeo coloca aí no comentário assim que for possível a gente traz material para a gente poder estar discutindo e trocando informação bom voltando aqui ao nosso tema a michelle está trazendo aqui a linda que a cadeirinha dela lá se ela não deixar a linda ir na rua ela começa a destruir tudo olha só que bacana a michelle já está trazendo o tema da live no comportamento do cão dela o que acontece o cão pelo seu pela sua atividade mental que ele tem durante o dia se esse cão não gasta o que ele tem não vou falar gastar perdão acho que o termo saiu errado o cão acordou ele tem uma necessidade básica de comer que já vem impressa voltar lá no que a gente veio falando do instinto de sobrevivência comer antes de comer ele precisa caçar a caça já foi retirada o comer ele trabalha isso com a ração que o dono dá e aí ele tem a necessidade de interagir com o meio os cães são seres sociáveis isso faz parte da vida do cão socializar então quando a gente traz esse tipo de 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 tema que é mente vazia se o cão não socializa de alguma forma seja com as pessoas da casa seja na rua esse cão acaba desviando o comportamento para o nível da destruição que é o que a Michelle está trazendo o Juliano está dando uma dica aqui de ouro dica de ouro da destrador meu parceiro Juliano comprar brinquedos resistentes pois muitos estão comprando brinquedos fracos pela alta energia que o cão tem é importante eu sempre falo isso também Juliano é bem bacana se lembrar disso que é o seguinte a gente precisa comprar brinquedos compatíveis com o nosso com o temperamento do nosso cão temperamento do cão para quem não sabe vou trazer uma linguagem humana que é como se fosse o perfil psicológico do cão é o jeito de ser do nosso cão então se o seu cão já tem o costume de destruir tudo aquilo que você compra de brinquedo de amassar se ele gosta muito de trabalhar a mordida quanto mais o cão gosta de trabalhar a mordida dele mais resistente o brinquedo tem que ser é isso que o Juliano está trazendo então eu falo isso também muito com os meus clientes pode ser ah ela já deu uma garrafa para o meu garrafa pet para brincar com o meu cachorro ele vai lá quebra a tampinha e acabou ele destrói a garrafa em dois três minutos então eu sempre falo que assim a gente sempre precisa adaptar a atividade para o tipo de cão que a gente se depara essa é a minha vida enquanto profissional a vida do Juliano enquanto profissional né Juliano porque assim a questão não é nem o brinquedo ser fraco a questão é que que tem cachorro que é que gosta mesmo de trabalhar mordida e é diferente o Juliano está falando aí a questão do Kong que é muito bom eu já fiz na live uma live só sobre o Kong falando desse brinquedo recheável bem interessante né falou meu camarada um abraço aí tamo junto espera aí meu parceiro espera aí essa pandemia tá me segurando a gente vai dar um jeito de chegar em Angra aí valeu meu parceiro né então a gente precisa adaptar os brinquedos que a gente vai comprar para os cães que a gente tem em casa isso é fundamental então se você tem um brinquedo um cão que brinca né com qualquer coisa que você dá pra ele sem destruir aí você pode brincar comprar um brinquedo mais tranquilo agora se você tem cão que qualquer coisa que você dá ele já morde pra quebrar pra amassar e arrancar pedaço minha filha compra brinquedo resistente senão todo mundo consegue até bolinha bolinha de borracha resistente que só fura com o dente não arranca pedaço tem que ser assim gente porque o cachorro quem manda ter cachorro que gosta de morder vamos fazer o que com esses caras boa noite boa noite gente pra quem tá chegando aí sejam bem vindos a Franciane tá falando que fica o dia inteiro trabalhando quando ela chega em casa o cachorro dela corre o quintal inteiro até cansar parece que fica feliz é muito bacana que você tá tá trazendo Franciane que trabalha exatamente o tema né o que que aconteceu o seu cachorro ficou em casa ficou em casa o dia inteiro com a mente vazia sem ter o que pensar né sem ter o que pensar de repente você chegou uma necessidade básica do cão é interagir com o meio interagir com o seu líder e depois interagir com outros seres fora do seu bando né então você já não você não interagiu com o seu cão né é já já vou falar disso Regina bem obrigado já vou falar disso aguenta aí um pouquinho então é Franciane fala Cassiane deixa eu confirmar aqui então Franciane você passou o dia inteiro fora o cachorro ficou sozinho né só com seus pensamentos a ração ele já tinha não tinha nem que caçar não tinha ninguém pra falar o que ele tem que fazer então quando você chega né toda aquela energia acumulada do dia que ficou guardado né porque ele não tinha com quem interagir com quem lidar né então ele soltou aquilo tudo na hora que você chegou então ele tem um pico de é como se trazendo pro mundo humano aqui pra gente saber o que que é isso é como se desse um pico de adrenalina o Franciane chegou e e pra gastar aquele pico de adrenalina o cachorro dá volta corre pro lado corre pro outro tem cachorro que acaba pulando muito no dono por conta disso ele dá vai vai dá volta até cansar e tal mas tem que ter um momento pra interagir com esse cão tá Regina vou guardar aí sua pergunta pra daqui a pouco deixa eu voltar um pouquinho só no início do tema pra eu poder evoluir na conversa porque senão eu fico muito espalhado aqui e eu me perco né é mas é o que a Franciane tá trazendo o cão passou o dia inteiro com a mente vazia né pra sorte da Franciane né esse cão não teve o ímpeto de querer cavucar o quintal dela né morder o pé da mesa o pé da cadeira cavucar sofá cavucar vaso de planta a horta ou qualquer coisa que seja ele não é um cão destruidor porque os cães que tem tendência a serem destruidores né se fica em casa sem fazer nada aí que ferrou tudo bicho cachorro cai pra dentro destruindo tudo né é verdade agora como é o que significa o cão não ter a mente vazia durante o dia né vamos lá o que o cão precisa fazer durante o dia pra que a mente dele não fique vazia bom primeiro ele precisa ter uma rotina mas não é a rotina igual nós seres humanos que trabalhando com a agenda é uma rotina canina de suprir as necessidades básicas a primeira a gente já falou que é ração que o dono vai lá e dá comida pra ele a segunda é de interação com o meio né aí a gente precisa pensar que interação é essa interagir com o seu dono né interagir com todo o seu bando e interagir com o externo né com outros seres como é que a gente faz isso aí seria gente a dica da caminhada a gente precisa caminhar com os nossos cães porque numa caminhada só o cão interage com o dono e interage com os outros seres aí a gente tá ocupando a mente desse cão se eu ocupo a mente do meu cão antes de ir trabalhar não sei se a Franciane faz isso que ela tá falando aí esse quesito aí de quando ela chega do trabalho né se você trabalhar isso antes de você ir trabalhar as chances do seu cão não ficar com a mente vazia durante o dia né porque a tendência do cão que já supriu a sua rotina básica do dia é passar o dia mais tranquilo né ficar mais deitado lá na sua casa até se levanta né porque ele tem que interagir com o meio passa um outro cachorro ele vai latir passa um vizinho que ele gosta mais ele vai lá abanar um rabo né corre uma lagartixa ele trabalha extinto de caça então dessa forma a mente dele não fica vazia entendeu né é uma outra coisa que faz muito bem para a mente do cão para que a mente não fique vazia é gastar o nível de energia então vamos considerar aqui que o cão tem um nível de energia que precisa ser saciado todo dia né quem é que sabe que nível de energia é esse o próprio cão o que que diz pro cão que ele está com mais ou menos energia gente vamos transformar para o nosso mundo para que vocês entendam eu Alain sou um cara que tem um alto nível de energia eu tenho muita disposição durante o dia todo né eu acordo cedo e já acordo fazendo coisa monta na bicicleta andar de bicicleta andar com o cachorro trabalhar não sei o que piriri papapá sempre estou fazendo alguma coisa eu tenho uma vontade algo interno na minha pessoa é como eu gosto de ser eu tenho esse tipo de disposição isso acontece também com os cachorros tem cães que são mais tranquilos não gostam de fazer muita coisa durante o dia agora tem cães que nascem com esse tipo de disposição e aí minha gente quem tem esse cão que tem essa disposição de sempre estar querendo fazer alguma coisa é esse cão que você precisa manter a mente ocupada porque se você não mantiver a mente ocupada desse cão minha filha ele pode fazer um desvio de comportamento porque o cão ele vai se frustrando ele não precisa caçar para pegar a comida dele ele não consegue caminhar com o seu dono ele não consegue interagir com o seu dono ele não consegue ir para a rua para sentir cheiro de outros cães ele não gasta o nível de energia opa gente olha só que conjunto que estrutura que a gente está oferecendo para o nosso cão todas as necessidades básicas dele não são supridas o que acontece a não ser comida que a gente dá a ração o que acontece esse cão ao longo do dia ele vai se frustrando porque a mente está vazia ele vai ficando cada vez mais frustrado e tem cães que manifestam agressividade com outros cães tem cães que latem muito para os outros cães e para as pessoas que estão na rua porque ele está frustrado está vendo outros cães na rua fazendo o que ele gostaria de fazer e aí ele começa a latir latir incessantemente tem muitas pessoas inclusive que falam que tem muita gente que fala que ah meu cão está latindo tanto está louco latindo mas o cão não tem o que fazer mais dentro de casa pelo menos latir ele vai latir porque ele está ficando frustrado ele não gasta a energia que ele tem para gastar e dessa forma ele acaba fazendo apresentando desvio de comportamento então ele pode ficar agressivo pode ser um cão que passa a latir mais do que o costume o vento balançou a folha da árvore ele está latindo qualquer barulho que acontece em volta da casa dele ele já está latindo é o cão que começa a destruir as coisas dentro de casa então ele começa a apresentar divino de comportamento porque a gente não está dando conta de manter a mente desse cão ocupada então a gente precisa pensar sobre como dar conta de resolver ou minimamente deixar algumas coisas para manter a mente desse cão ocupada durante o dia quando sai para trabalhar e sobre isso eu vou entrar agora direto nas dicas Regina não esqueci de você porque vai entrar como nas dicas vai entrar essa questão do brinquedo eu vou falar sobre o seu cão que destrói os brinquedos aí certo? então o que eu posso fazer para manter a mente do meu cão ocupada durante o dia já que eu tenho que sair para trabalhar é uma necessidade da minha família eu preciso ter dinheiro para comprar a ração do meu cachorro também então o que eu posso fazer bom eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer para manter a mente do cão ocupada eu acho que é oferecer uma referência para o meu cão o que que isso quer dizer? isso quer dizer que quando eu saio quando eu me mexo dentro da minha casa vou usar o meu exemplo que é sempre mais fácil quando eu trago algo concreto quando eu me mexo aqui dentro da minha casa se eu estou nos fundos da minha casa o cachorro está lá pela lateral aí tem um portãozinho aqui na lateral da minha casa para o cão não vir para cá e aí ele para aqui na lateral se eu vou para a cozinha ele vai se movimenta e já para lá na cozinha ele está querendo a interação ele sabe que eu vou dar essa interação para ele então ele já começa a me procurar à medida que eu me movimento então essa referência é bem bacana do cão ter Alan mas como é que você faz com que o cão tenha essa referência sobre você? Bom, eu tenho algumas coisas para trazer para que a gente fique pensando quando eu chamo de referência eu coloco aqui a referência que eu acho mais forte mais sensata para que o cão fique mais tranquilo dentro da minha casa é a referência de liderança lembrando que os cães vivem sobre uma hierarquia rígida e a partir dessa hierarquia tem que ter alguém que manda que traz as regras para dentro de casa e tem que ter quem obedece então o ideal é que os nossos cães sejam os submissos e os donos sejam os líderes que aí a gente vai ter cães menos problemáticos dentro da nossa casa quando a gente não faz esse tipo de relação a gente tem cães mais problemáticos porque ele tem na mente dele que ele é o líder o que acaba causando mais problemas né Regina a gente sabe bem o que eu estou falando né então ah então Alan vou trazer aqui dicas simples do dia a dia para você criar uma boa referência na sua casa primeira delas toda vez que você for dar comida para o seu cão já que ele não precisa caçar ele minimamente precisa aguardar a minha liberação para comer tem cães que você já vai com o pote descendo o pote assim no chão o cachorro já está vindo com a cara já está comendo na minha concepção na minha liderança isso para mim é uma tremenda falta de respeito minimamente esse cão tem que esperar aguardar para comer ai Alan como é que faz isso eu nunca fiz isso aqui na minha casa e tal para quem não sabe eu vou falar aqui rapidamente para trabalhar com o seu cão aí na sua casa vai descer no pote se esse cão vier abaixando a cabeça junto você levanta o pote você vai abaixando o pote se ele abaixar ele levanta o pote você não precisa dar comando de fica de senta de deita de nada eu faço isso mudo toda vez que eu vou baixar ele se movimenta ele se movimenta eu levanto só tem um jeito dele comer se ele ficar se ele permanecer sentado então bem bacana bem tranquilinho de fazer quando ele senta eu vou lá e boto lá no pé dele ok e já fala ok você vai trabalhando o cão que ele só pode comer quando fala ok então você já oferece para o seu cão uma referência de liderança né simplesmente exigindo que ele tem que aguardar a sua liberação para comer segunda dica de referência né toda vez que você se movimentar na sua casa né já que seus cães se movimentam junto com você né você é que tem que passar na frente né então se você vai para o quarto né e o seu cão é um agitado que quer ir à sua frente já entra para o seu quarto já sobe na sua cama e depois você vai e entra no quarto o que você está fazendo é seguir o seu cão dando a referência de liderança para ele tem que ser o contrário para com essa bobeira pelo amor de Deus então ah lá como é que eu faço isso caramba isso acontece aqui em casa se você está indo para o seu quarto e o seu cachorro já ultrapassa a sua frente sobe a cama e está lá te esperando é como se fosse assim vem comigo né o que você faz em vez de ir para o quarto você vaza direto e vai para a cozinha aí o cachorro vai ficar assim a Lidiane a Lidiane já acusou acontece isso aqui em casa então Lidiane se liga nessa simples 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 começa a trapacear engana o seu cachorro tu finge que vai para o quarto quando ele passar vai entrar para o quarto você vai para a cozinha aí ele vai ficar igual um bobo lá no quarto era para cá que ela vinha ela tinha que me seguir aqui para o quarto ela não me seguiu aí ele vai atrás de você lá na cozinha quando ele chegar na cozinha você dá uma tapinha nas costas muito bem beleza então você criou uma referência que é o cachorro te seguir e não o contrário aí de repente você sai da cozinha ele vazou e se não estou no sofá tu entra para o quarto entendeu você começa a trapacear e toda vez que ele chegar até você aí você virou o jogo ele passou a te seguir olha só que bacana certo terceira dica fica ligado nisso aí gente é interagir com o seu cão com controle o que que quer dizer isso é brincar com o seu cão né trocar uma ideia com o seu cachorro um simples um simples chamar o seu cachorro né quando eu digo interagir com o seu controle é eu comandando a ação vocês precisam aprender isso pelo amor de Deus para de fazer as coisas que o cachorro de você está pedindo né não é porque isso não é maldade não gente isso só está na referência de liderança só isso se vocês fizerem essas coisas bopas seu cachorro vai ser mais obediente contigo ele vai te respeitar mais né ah eu estou sentado no sofá coisa boa você está sentado no sofá seu cachorro vai lá deita e começa a te cutucar com a cabeça ou com a pata para que? para que você dê carinho nele aí você vai lá ah o que que foi? tudo bem? vai lá e dá um carinho nele olha a cara da destrador o cachorro foi lá mandou faz carinho em mim agora e o bobo foi lá e passou a mão no cachorro é isso que acontece aí você cria a referência inversa de que o cachorro manda e você faz né então faz essa interação no seu controle você sai do sofá se o cachorro vai lá e te cutucar saia do sofá ele te cutucou querendo sua atenção você sai do sofá vai lá para o seu quarto chama o cachorro o cachorro vai lá atrás de você quando ele pular na cama sei lá o que for você é tudo bom sei lá quem pronto você virou o jogo mostrou que você está no controle não é quando o cachorro quer é quando você quer porque quando você começar a fazer isso sem ter horário marcado né porque o grande problema gente eu falei que tem que ter rotina canina e não rotina humana de fazer as coisas né então quando você faz essas coisas esporadicamente em horários diferenciados sem ter sem ter um compromisso específico o cachorro não precisa ficar te pedindo carinho porque você já está fazendo entendeu você já criou uma rotina né então eu aqui em casa às vezes eu tomo café lá na varanda né porque quem me conhece sabe que meus cães moram lá fora então eu vou tomar café lá fora os cachorros eles ficam próximo de mim mas necessariamente eu não passo a mão de ninguém tal e eu tomo café e entro daqui a pouco eu saio vejo um lá deitado olha só que maneira outra interação com o controle quando eu vejo meus cães deitados eu estou passando ele está deitadinho de boa eu vou lá passa a mão no cachorro entendeu está tudo no meu controle e não no controle do cão quando eu chego do trabalho pode ser plantão 24 horas eu abro o portão eles ficam tudo doido ali se eles tentarem passar para mim né é igual a Franciana trouxe agora a pouco né vem eu não quero contato com ninguém naquele momento porque isso ativa muito é a agitação eu não gosto dos meus cães agitados agitados para mim é só quando eu vou brincar fora isso eu corto sempre a agitação então é uma rotina que confere respeito confere obediência e traz uma referência de liderança é isso que a gente precisa fazer né você pode interagir com uma pequena brincadeira ó o Gutierre entrou aí agora a pouco aí beleza irmão caso do Gutierre aí bolinha amarrada na corda porque o cão dele é de caça então ó você está interagindo com o cachorro mas é no meu controle eu vou brincar um minuto dois minutos e vou parar tudo tem início meio e fim sou eu que comando as ações nunca o cão nunca larga de ser bobos hein gente pelo amor de Deus então a primeira dica foi oferecer uma referência para o seu cão e dei outras quatro dicas de como fazer isso né olha só que interessante aí eu vou para a segunda dica ter momentos externos com o seu cachorro gente vou falar bem claro quem me conhece já sabe disso não importa o tamanho do seu quintal não importa o tamanho do seu apartamento não importa o tamanho do seu cachorro né ah porque o cachorro é desse tamanico e o apartamento é grandão o cachorro já anda o dia todo aqui dentro de casa não precisa gastar energia olha a cara de novo da listadora gente o cachorro ou precisa ir para a rua precisa sentir novos cheiros lá cheiro do sexo oposto cheiro do mesmo sexo mostrar que ele é um animal porque isso também faz parte da rotina do cão né se apresentar como reprodutor então por isso ele precisa fazer demarcar território aí demarcar lá fora que eu não quero que ele faça isso dentro da minha casa então ele precisa ir para a rua né sentir o cheiro do sexo oposto do mesmo sexo precisa mostrar para os outros cães que ele é o ser vivo está ali presente pronto para procriar né é ele através quando ele está na rua ele conversa com outros cães olha só vocês sabiam disso o cachorro quando ele está na rua ele conversa com outros cães principalmente através do xixi e do cheiro né quando ele sente o cheiro do do poche de outro xixi ele sabe o estado de saúde daquele cão ele sabe qual é o tamanho do cão de acordo com a onde está o xixi é por isso que os machos levantam a pata né para tentar o meu yokichara que ele chega a virar de lado para ver se joga o xixi o mais alto possível para mostrar que ele é machão né então ele precisa conversar interagir com os outros seres ele tem que ir para a rua pelo amor de Deus gente não 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 fica pensando que até os cães que tem deficiência física tem vontade de ir para a rua né hoje o xixi tudo apareceu aí mas eles sabem disso lá com o Joaquim né que é um cão paraplégico né então a gente precisa botar o cão para andar na rua pelo amor de Deus gente né além de ter o gasto de energia então se o cão tem disposição para gastar energia a gente precisa botar o cão para fazer isso então ah quanto cão tem que andar gente aí vocês tem que conhecer o cão de vocês tem cão que uma vez por semana caminhar para ele estar bom demais tem cão que são dois dias tem cão que são três o Gutierre está aí sabe aí o Gutierre a feirinha dele ali para mim são no mínimo três dias por semana eu colocaria cinco o naipe daquela ali é para cinco vezes por semana para então cada um tem que conhecer o seu cão para cair dentro disso é a terceira dica para a gente trabalhar a mente do nosso cão para que ele não fique com a mente vazia né é vamos pensar aqui gente Alan e o meu cão quando ele está sozinho em casa e gente tem que lembrar que o tempo da live senão dá ruim e aí é me esquecendo disso quando o meu cão está sozinho em casa Alan sai para trabalhar e meu cachorro fica sozinho em casa como é que eu mantenho a mente do meu cão ocupado bom a primeira dica já falei isso em várias lives e não vou cansar de falar isso porque é uma necessidade urgente do cão gastar energia antes de trabalhar se o meu cão tem tendências a ser destruidor eu preciso gastar essa energia antes de trabalhar né porque dessa forma eu garanto que o meu cão fique mais tranquilo dentro de casa porque Alan ele está com a mente vazia não ele não vai estar com a mente vazia porque ele vai estar processando todas as informações que ele recebeu de manhã fazendo a caminhada antes de trabalhar sacou a dica né então eu trabalho aqui 24 horas né tenho plantão 24 horas eu saio com meus cães antes de trabalhar 4 e meia da manhã então 4 e meia da manhã durante o dia né o que que acontece durante o dia ele vai processando aquela informação nossa passei naquele poste né senti o cheiro de uma cadelinha maravilhosa parece que ela está com um bom estado de saúde prontinha para fazer filhote o Scott deve ficar pensando isso aqui né meu machão aqui territorialista nossa aquela fêmezinha que eu senti o cheiro hoje nossa que princesa né vamos imaginar dessa forma então o cão processa o que ele recebeu durante a caminhada de dia então essa seria a primeira dica né para os cães que vão ficar sozinhos em casa é segunda dica deixar brinquedos interativos pode ser de baixo custo não tem problema nenhum né aí eu vou falar alguns brinquedos interativos aí aí eu volto para o questionamento da Regina a Regina falou mais cedo na live que ela falou que até hoje né o leão que ela tem em casa o Yorkshire desse tamanho que se acha um leão até hoje ela não encontrou nenhum brinquedo que o cachorro dela não destruísse em casa então tem que comprar brinquedos mais resistentes Regina tem brinquedos que são mais resistentes eu são materiais a gente tem que ver nas agropecuárias Regina porque tem brinquedos que são de uma borracha mais endurecida tem bolas inclusive que já tem muitas bolas desse material tá no outro bolso do outro colete que tá lá no carro são bolas rígidas né são macias entretanto elas são rígidas o cão não consegue arrancar pedaço ele consegue morder né ele consegue morder ele fura aquela bola mas não consegue arrancar pedaço né o kong Regina é um material muito resistente também o que que acontece com os brinquedos que são recheáveis né por exemplo o kong ele tem um buraco no meio né é uma é uma borracha rígida que tem um buraco no meio quando a gente recheia aquele kong de petisco ração né às vezes congela aquilo tudo ali o kong tá mais preocupado em pegar o recheio daquele brinquedo né que fica ali dentro do que propriamente dito destruir aquilo entendeu Regina talvez esse seja o melhor brinquedo pra você né o brinquedo que tem recheio que esconde algo então o kong ele até pode pensar assim pô vou destruir isso aqui pra comer mas se o material é rígido né ele não vai querer pegar o rígido porque na medida que ele começa a futucar o buraco do kong dá uma olhadinha na internet Regina kong é gorila em inglês é kong kong tá procura na internet pode jogar no youtube até você vai ver vídeo do kong qualquer tipo de brinquedo recheável é bem indicado pros cães destruidores porque o cão tá muito mais preocupado em alcançar aquela recompensa dentro do objeto do que destruir o objeto em si aí a pessoa pode falar assim Alan mas e o cachorro que vai destruir aquilo né porque por exemplo já vi muito ah eu boto assim baixo custo eu sempre falo aqui nas lives gente garrafa pet faz furos nessa garrafa pet coloca ração dentro né aí Alan o cachorro vai lá ele quebra a quebra logo a tampa daquela garrafa e tem acesso mais rapidamente a ração para esses tipos de cães inclusive o seu aí Regina pendura essa garrafa pendura qualquer coisa você tem que pendurar Regina de uma forma que aquele objeto né vamos considerar que isso aqui é uma garrafa pet que esse objeto o cachorro não consiga morder aqui embaixo porque se o cachorro morder ele vai ter uma tendência a querer morder e quebrar ele tem que morder dar um tapa com a pata para o negócio balançar e cair a ração entendeu dessa forma você tapeia esse instinto destruidor do seu cão em vez dele destruir ele precisa ir lá e bater você não dá acesso a mordida do cão mas você dá acesso que ele dê patada aí ele derruba o prêmio você mantém a mente do cão ocupada durante aquele tempo que você está fora porque ele fica o tempo todo querendo comer aquela ração aí as pessoas é óbvio né gente vocês precisam ensinar o cão que mexendo naquele objeto solta a ração para ele comer aí tem gente que fala assim Alan não consegui fazer essa garrafa furada para o meu cachorro ele não vê graça naquilo aí eu falei aí eu falo o seguinte você precisa eu dou uma dica de ouro aí para vocês tira se você vai dar 400 gramas por dia para o seu cão de ração pela manhã antes de trabalhar eu dou 400 gramas Alan aí eu falo assim dá 200 aí os outros 200 perdão gente falei errado os outros 200 gramas 200 gramas você coloca dentro da garrafa o que vai acontecer o seu cão vai ficar com fome ele não foi saciado a vontade dele porque ele comia 400 comeu a metade da comida que ele come e tem 200 ainda para comer então se eu coloco dentro de uma garrafa seja no chão ou pendurada aquele cão pelo instinto de sobrevivência vai ficar focado naquele brinquedo se ele é destruidor pendura ele vai ter que pular sei lá ele vai gastar meia hora uma hora duas horas não me interessa eu quero mais é que ele fique gastando tempo naquela garrafa e não se volte para o meu quintal para mim está ótimo está maravilhoso olha só que bacana gente eu fiz isso com um cliente lá em Rio Claro o cliente me falou que o cachorro dele levava uma hora e meia para comer ele parou de dar comida no pote de ração para o cachorro dele porque o bicho era encapetado o grau de energia do bicho é fora de série ligado nos 660 volts aquele bicho Rosana está falando que agora tem uma bolinha que vem com orifício para colocar ração é isso aí Rosana se vocês quiserem entrar na internet são brinquedos interativos bota assim brinquedo interativo tem diversos brinquedos que o cão tem que manipular aquele objeto para liberar um prêmio só um minuto então mas aqui Rosana eu gosto sempre de trazer a garrafa porque assim os brinquedos interativos às vezes pode ter pode ter pessoas que não tem condições de comprar aquele brinquedo se a gente considerar que o cachorro ainda pode destruir o brinquedo que tem um determinado custo né então isso aí também é trabalhoso aí Gabriela entrou na live aí gente depois a gente manda parabéns para ela aí que hoje é aniversário da minha cunhada quarentou feliz aniversário aí né então tem os brinquedos interativos que você pode comprar em qualquer agropecuária mas eu trago uma alternativa de baixo custo que é a garrafa de água então cada um fazendo do seu jeito é uma outra coisa também muito simples né a toalha enrolada né você pega a toalha vou usar aqui ó isso aqui finge que isso aqui é uma toalha você bota a toalha vou virar aqui para que vocês possam observar melhor bota a toalha bota a ração aqui espalhada aí você vai enrolando a toalha ó ração enrola ração enrola ração enrola ração enrolou só que esse aqui tem que estar junto com o dono ou quando você vai sair para trabalhar aí você bota lá você vai ensinando o cachorro o cachorro tem que vir com o focinho ó empurrando a toalha comendo petisco empurrando a toalha comendo a toalha comendo petisco isso faz com que o seu cão fique um tempo ocupado ocupando a mente enquanto você está fora se você também fizer um pique esconde ensinando o seu cão que você esconde alguma alguma ração algum petisco em determinados lugares durante o dia o seu cão pode passar também ficar procurando petisco né para que ele não fique tão destruidor isso é bem importante gente estamos chegando aí ao final da live estou vendo o horário aqui está estourando o horário até passei do meu horário hoje mas acho que a conversa ficou bacana né minha gente então a gente vai interagindo então a gente tem opções para aqueles cães que ficam sozinhos em casa e as opções para quem passa mais tempo com o seu cão isso é bem bacana bem interessante da gente ver tá gente aproveitando aqui o final da live gente para poder falar com vocês aí eu estou vendo mais participantes do que like senta o dedo aí nesse like dá aquele joinha aí né dá aquela curtição aí da live que é bem importante tá daqui a pouco esse vídeo está indo para o youtube quero lembrar a vocês de por favor encaminhe os meus vídeos para os amigos de vocês que tem outros cães né peçam a eles para dar um pulo lá no youtube a lã adestramento de cães não se esqueçam de se inscrever no canal né para fortalecer o canal porque daqui a pouco a gente vai partir para a live lá também tá isso é bem importante aí para fortalecer aí os canais tá bom muito obrigado aí pela participação quarta-feira temos aí a dica de ouro da destrador tá o Wesley está acabando de chegar meu parceiro a gente está encerrando a live aí mas ela vai ficar salva tá bom se tiver algum comentário bota o comentário aí vocês estão esquecendo de colocar aí tema de live hein gente tá querendo tema de live para dar próxima live coloca aí no comentário dá uma ajuda no alain nos próximos temas aí tá bom uma boa noite a todos aí obrigado pela participação o Wesley acompanha aí depois aí no final aí é que a live vai ficar em salva aí tá bom e até a próxima até a próxima quarta-feira com a dica de ouro da destrador show um forte abraço a todos aí e até a próxima gente e aí e aí Tchau.